Lula do PT aparece com 49% dos votos totais no segundo turno, na primeira pesquisa da Atafolha, encomendada pela TV Globo e o jornal Folha de São Paulo. Jair Bolsonaro do PL aparece com 44%. Brancos e nulos somam 6%, enquanto os que não sabem ou não responderam são 2%. Nos votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. Nesse cenário são excluídos indecisos, brancos e nulos. A pesquisa ouviu 2.884 pessoas entre 5 e 7 de outubro, em 170 municípios, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais, ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral.